Música Salve, salve galera, é aqui que continua o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, estou trazendo mais uma vez para vocês Dragon Ball FighterZ, vamos fazer umas batalhas aleatórias, 1x1 aqui, batalha local rapaziada Vamos tentar finalizar as batalhas aqui com alguns finais especiais aqui, vamos de Trent Vamos jogar com o Trent versus a Massa, Trent versus a Massa galera Vamos lá, vamos tentar fazer o final dramático dele, vamos pegar aqui West City destruída velho, vamos lá Vamos tentar fazer uma batalha bem legal aqui Vamos pegar alguns personagens que a gente consiga fazer final dramático né E vamos lá velho, vamos lá Lembrando que está no level alto, level difícil aqui velho, as lutas, vamos lá Vamos, Trent Mano, esse gráfico é muito lindo desse anime velho, desse jogo, você é doido Bora que bora Lutem 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 Eu vou pra cima Eu já vou pra cima com o Trent, vamos tentar aqui Boa 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 Ai, 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 ai Peguei, peguei Ai, vai, pega ele também Peguei Agora vamos fazer o final dramático dele, é esse daí ó O final especial dele Muito da hora A espada de Inkidama mano, do Trent muito show né velho, olha isso Eu já vou pra cima Boa Que da hora, né, velho? Esse aí foi o final dramático do Drex versus o Zamasu aí, velho E vamos agora tentar fazer outro final dramático aqui, velho Vamos fazer mais um, vamos tentar mais um, mano Deixa eu pensar aqui quem que a gente vai agora Vamos de... Vegito, né, velho? Se não me engano o Vegito tem um final dramático também Deixa eu lembrar aqui Ah, vamos de Gohan, velho Vamos de Gohan Gohan versus Broly, velho Gohan versus Broly Deixa eu ver, agora só não lembro qual que é a fase que dá pra fazer o final dramático Não sei se é no mundo dos Kaioshin Ou se é no deserto, rapaziada Eu vou tentar aqui no deserto, mano Se não for a gente tenta refazer, velho Mas eu acho que não é no deserto, velho Eu tô achando que é no mundo dos Kaioshin, mano Vamos no deserto Vamos no deserto, vamos no deserto Vamos tentar aqui fazer mais um final dramático Gohan versus Broly, velho Vamos ver se o nosso final dramático vai dar certo aqui contra o Broly, velho Suspente Ah, que da hora Broly, você aí está vivo? Ah, que da hora Ah, vem de outro exceto para esmagar Eu não lembro se é nessa fase, velho Mas eu vou tentar nessa fase, mano E eu vou pra cima Vou dar boi pra ele não, velho Ai, ai, me pegou, me pegou Desculpa aí, desculpa aí, amiga, 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 amigo Peguei Boa, mais um Boa É, o final dramático Conseguimos mais um, rapaziada Vou acabar com o seu sofrimento Irmão Mano, o Broly é muito forte Olha isso Olha esse gráfico, velho Muito louco o Kamehameha Triple, velho Olha isso, velho Tá lindo demais, mano Esse final dramático é muito lindo Vai mandar o Broly pro sol, velho Quem assistiu o filme do Broly O filme mais antigo sabe Que ele é derrotado e enviado pro sol, velho Boa Mais um final dramático concluído, rapaziada Beleza Vamos fazer mais um final dramático aqui Deixa eu lembrar agora Qual final dramático que a gente vai fazer, rapaziada Deixa eu pensar Vamos tentar o do Goku normal, né Goku versus o Broly Vamos de Goku normal versus Broly Tem mais um aqui também Agora, se não me engano, é no espaço esse daqui, velho Vamos lá Vamos tentar fazer esse aqui do espaço Mano, o Broly é muito da hora, velho Mas ainda não comprei a do Godita, velho Aqui no PC eu só tenho a do Godita, a DLC do Godita no Nintendo Switch É muito caro as DLC, rapaziada Mas vamos lá, vamos pra cima Eita Calma aí que o bicho tá bravo Ó, bicho vindo Tá, me arra, me arra Ai, 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 calma aí Me pegou Sai daqui, vermo Agora, final dramático Vamos pra mais um Olha isso, que da hora Mano, olha esse gráfico, velho Impossível Que da hora, velho Boa, mais um final dramático E vamos tentar fazer mais um aqui, rapaziada Deixa eu só lembrar com quem que eu vou fazer Esse próximo final dramático Vamos tentar o final dramático aqui com o Bardock Com o pai do Goku aqui, ó Ele, se não me engano, é contra o Frieza? É, eu acho que é contra o Frieza, velho Vamos aqui Ele contra o Frieza, deixa eu só lembrar qual que é o mapa Eu vou tentar no... No espaço de novo, velho Vamos pro espaço Eu tenho quase certeza que é isso aqui do espaço Vamos lá, vamos pro espaço Olha que da hora, mano Frieza, você vai pagar Você não aprende nunca, não é? Risadinha do Frieza é icônica, né, velho Já vou pra cima Já vou pra cima Vou nem dar apoio pra ele Ai, velho Ele tirou minha sequência Eu ia dar um... Tirei Calma aí Oi, que ignorante Calma aí, parça Esqueceu o Frieza, a gente é amigo De novo, mano Ai, 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 pará Toma Ai, calma aí, calma aí, calma aí De novo Ai, eu vou perder pro Frieza Boa Final dramático Mais um filho na final dramático, velho Da hora, mano Anulou o poder do Frieza, aí Patético Sou eu que vou vingá-los Eu? Eu! Sou eu que vou derrotar você Super Saiyajin, velho Muito da hora, mano Isso muda tudo Nossa, mano Esse final dramático é muito da hora, velho É muito bom mesmo, mano Boa Vamos fazer mais um aqui Vamos pra mais um aqui, rapaziada O último desse vídeo agora Vamos tentar fazer mais um aqui O último agora Vamos tentar fazer o último final dramático aqui Vamos de Goku Versus Frieza E Namekusei, né, rapaziada Goku versus Frieza e Namekusei Vamos lá Namekusei destruído Vamos lá Goku versus Frieza E Namekusei, mano Na moral Acho que chega de aquecimento É hora de lutar de verdade Vamos lá Então cai pra cima, Frieza Cai pra cima Aqui é Shon Goku Saiyajin nascido na terra Nossa, tô dando nem coisa Meu Deus do céu Calma aí É porque é específico, rapaziada Eu não posso derrotar ele De qualquer jeito Eu tenho que derrotar ele Com golpe forte aqui Com botão B Esse chute Eu tenho que derrotar ele Com esse chute Pra poder fazer O final dramático Aí, ó Esse é o final dramático, velho Acabou Eu sou mais forte do universo E é pior que isso Queria você Olha que da hora, velho Boa, rapaziada Esse é o final dramático Do Goku versus Frieza Então vou encerrando por aqui, rapaziada Se vocês gostaram Deixem aí nos comentários Que vocês acharam muito legal Até o próximo vídeo Bastante like Bastante comentário Valeu, falou, é nóis Fui Tchau